Sol quente, exposição inadequada e falta de protetor solar. Combinação que pode trazer muitos prejuízos à saúde e contribuir para o surgimento do câncer de pele, como aconteceu com o seu Valdir. Tinha uma tenta no rosto. Fui ao médico e foi diagnosticado três cânceres de pele. Ambas foram retiradas. Lá para cá tem acompanhamento permanente dermatologista. Como eu permaneço muito tempo ao sol e na chácara, eu estou meio rápido de usar protetor e usar roupa adequada. Para essa dermatologista, é importante o paciente ficar atento aos sinais na pele. Ele deve procurar o médico quando ele ver alguma pinta que está crescendo, sangrando, uma pinta que não cicatriza, que ela não existia antes, que geralmente pode ter as bordas assimétricas, ser uma pinta maior que 6 milímetros, uma coloração escura ou mais de uma cor e uma pinta mais altinha. Mesmo sabendo dos riscos, ainda tem gente que anda debaixo do sol quente sem nenhum tipo de proteção. Em Goiás, o Instituto Nacional de Câncer estima que até o fim deste ano, mais de 8 mil pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de pele. Só em Goiânia, mais de mil casos devem ser registrados. O câncer de pele corresponde a 27% de todos os tumores malignos diagnosticados no país. Mas como se proteger? Nós precisamos usar protetor solar, a gente precisa, enfim, quando a gente realmente vai ficar exposto, seja porque eu tenho trabalho, eu trabalho no sol, ou eu vou para a praia, eu vou para o clube, se proteger com filtro, com chapéu. Hoje a gente tem roupas de proteção, as roupas que já tem fator de proteção na roupa mesmo. O protetor solar é um aliado importante no combate ao câncer e pode até ser considerado o melhor amigo da nossa pele. Não existe sol bonzinho, sabe? Mas acho que se a gente vai e quer tomar um sol tudo, o ideal é que a gente tome o sol com proteção solar, com filtro solar e nesses horários, até 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde.